Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal e depois de muito tempo sem postar um tutorial pra vocês Eu vou estar fazendo um tutorial aqui galera, ensinando dicas bem importantes pra você que edita vídeo Que você que usa o Sony Vegas, beleza? Eu estou usando aqui o Vegas Pro 17, mas vale pro 11, pro 12, pro 13, 14, 18, qual for Essas dicas vão funcionar do mesmo jeito, então vai ser um vídeo bem curto, bem rápido, mas com dicas bastante importantes pra vocês Começando com, vocês vão clicar aqui em File Eu recomendo deixar o Vegas de vocês em inglês, alguns vão estar com traduções, mas vão procurar aí as mesmas opções Vão em File, Properties, Propriedades, beleza? Beleza? Aqui em Propriedades, vocês vão definir 1920x1080 e deixar 60 FPS Beleza? Mesmo que você não renderize a essa taxa, mas você deixa aqui como um padrão, beleza? Aí você vem aqui e iniciar novos projetos com essas configurações Você dá um ok, beleza? Primeiro passo foi Segundo passo, vocês vão em Opções Isso aqui é pra quem tem problema de crashar o Sony Vegas no meio de uma renderização ou algo do tipo Vocês vão em Opções Preferências Aí vocês vão em Vídeo Aqui provavelmente vai ter algum valor pra vocês Aí vocês apagam o valor que tiver em Dynamic RAM Preview E deixa 0, beleza galera? Dá um Apply e dá um OK Certo? Isso aqui são as dicas iniciais Agora vamos pras dicas de edição Aqui eu tô com um vídeozinho de exemplo Vou arrastar aqui pra vocês verem Quando ele perguntar assim, ele quer que você pegue as configurações do vídeo e passe pra o Vegas e tal Você pode apertar em Não aqui, não tem problema Vamos dar um Play aqui pra vocês verem Vai dar um Retorno, então deixa eu tirar o som Beleza? Tá aqui a Intro do canal De boa Então pra você que tem um PC um pouquinho mais fraco, recomendo deixar aqui o Preview Em Draft Automático Ele vai cair a qualidade aqui do vídeo Mas você vai conseguir ter um Preview bem mais Bem mais fluido pra você editar Ah, mas eu queria ver como é que tá a qualidade real Aí você vem em Best Coloca Full Coloca Full Então você vê a qualidade real do vídeo só pra você ver Depois que você viu, você volta pra Draft Coloca Alto Beleza? Beleza? Vamos em Preview Aparecer no nome Crime Beleza? Quero que ela comece aqui Colocou a agulha aqui Vou aqui, botão direito e cortar Procurar a opção de cortar Não galera Cut Não Eu não gosto dessa opção Prefiro vir aqui e apertar a S Tecla S Então pode ver que eu já fiz um corte Beleza? Então se eu der o Play Vai ficar escuro aqui E vai começar aqui Beleza? Aí se eu quiser Que a intro comece daqui Como eu falei Ela já começa aqui Beleza? Bem de boa Ah, mas você cortou a faixa de áudio E cortou a faixa de vídeo juntos Cortou as duas Eu não quero, eu quero cortar só a faixa de vídeo Não, tem problema Vamos voltar Ver que a faixa está completa novamente Você vai selecionar uma das faixas E vai apertar a tecla U Separou Elas estão independentes agora Se eu arrastar essa Ela fica independente da outra Beleza? Então se eu cortar a aba de vídeo Eu continuo com o áudio Então ela vai perder totalmente a sincronia Perdeu totalmente a sincronia Beleza? Vamos lá Mais dicas importantes para vocês Pronto Elas já estão juntas Eu acho Estão juntas novamente Eu quero inserir uma faixa Para colocar a logo do meu canal Aqui no vídeo Vocês vão em Insert Video Track Vamos supor que vocês tenham a imagem pronta Que eu não vou ensinar como fazer Mas vamos dizer que vocês tenham a imagem pronta Vocês vão aqui File Import Média E procuram na pasta do computador de vocês A imagem que vocês querem Ah, quero pôr um texto aqui Você já criou a Video Track? Botão direito Texto em média Quero texto Qualquer aqui Beleza? Quero que ele fique maior Beleza? Quero outra letra Vamos aqui É Acho que Jogou para cá Vamos lá Outra dica rápida Quero acelerar o vídeo Ou deixar em câmera lenta e tal Vamos supor que só a parte que apareceu O VICE Eu quero que fique rápida Então você vem O VICE começou mais ou menos ali Vamos ver que ele terminou aqui Vamos supor Então eu tenho essa track todinha aqui Daqui Para cá Onde o VICE aparece Beleza? Quero deixar ela bem rápida Então botão direito Control Esquerdo Beleza? Aperta o control Vai ficar essas bordas Onduladas No mouse Beleza? Aqui ó Clica Arrasta para dentro Ele vai Vou diminuir o máximo que der Eu vou colocar Aqui Porque é pesado Esse efeito Então eu já coloquei um vídeo acelerado Bem simplesinho aqui Então aqui ela começa e já termina ali Vamos lá Começa Ah, eu queria que ficasse lento Vou dar um control Z aqui Pronto, tá no tamanho original Eu queria que ficasse lento Você vai ao mesmo do tambor Control esquerdo Clica Arrasta até o máximo que der Ou até onde você acha que está bom A lentidão E por aí vai Vamos testar É o máximo? Não O máximo até onde o vídeo Puder arrastar Puder arrastar até ali Só que vocês vão ver Vai ficar muito estranho Beleza? Então basicamente é isso Não tem mistério Galera Tá no formato original Então esse foi o vídeo Foi um vídeozinho bem rápido Espero que vocês tenham curtido Tenham gostado Se tiverem mais dúvidas Sobre o Sony Vegas Galera Só para deixar aí no campo de comentário Que o que eu souber Eu vou estar compartilhando com vocês É isso aí Valeu E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo